E vez por outra, a gente traz aqui umas notícias pra lá de interessantes, que claro, chamam muito a atenção. É um lobo-guará, onça, já teve até onça, sussuarana, desculpe a minha ignorância aqui, mas vários animais silvestres que estão aí trocando informações com a gente ou trocando ambientes com a gente mesmo. E é uma coisa que a gente, claro, tem que tomar muito cuidado e saber exatamente, até por cuidado pessoal e por respeito ao animal, os procedimentos. A gente tem o prazer hoje de conversar com o Tenente Guilherme Lima, da Polícia Militar Ambiental aqui do Estado de São Paulo, que claro, deve estar tendo aí... Tenente, seja muito bem-vindo. Os chamados aumentaram aí e parece que mais por culpa nossa, me corrija se eu estiver errado, os animais silvestres estão se aproximando da gente. Mas, na verdade, parece que fomos nós que entramos aí na casa deles. É por aí mesmo, Tenente? Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos que nos ajudaram. O que a gente tem notado é uma... E também de apreensões em virtude de denúncias anônicas. Então, a gente teve um aumento significativo aí, nos últimos anos, 2019 e 2020, de animais que foram recolhidos pela Polícia Militar Ambiental e foram devolvidos à natureza. Então, diante disso, a gente tem um crescimento populacional desses animais. Além disso, realizamos também ações preventivas em locais de caça, que também acabam inibindo e promovendo um maior crescimento desses animais. O que acontece é que, ultimamente, nos últimos anos, né, a população tem mudado, migrado muito para a rural. Então, fica mais próxima dos animais. Não que estejam desmatando, mas estão mais próximos. Então, ficam mais sujeitos a ter esse contato com a vida silvestre. Perfeito. Tenente, nos últimos meses, aqui no Abre Aspas, nós noticiamos aí a Polícia Militar Ambiental ou até o Corpo de Bombeiros realizando esse resgate de animais silvestres em residências como onças, lobos guarás, principalmente cobras e até em alguns locais aí bicho-perguiça, devolvendo a natureza. O que deve ser feito ao encontrar aí uma surpresa, por exemplo, no meu quintal? Achei uma cobra lá. O que deve ser feito? A gente sempre orienta, né? Animais que possam causar algum risco à pessoa, à integridade física, à vida da pessoa, tem que acionar um órgão especializado. Um órgão que tenha o equipamento correto para fazer o manejo desse animal, a retirada desse animal e também a destinação dele. Nos demais casos, a pessoa pode até mesmo trazer a nossa base, que a gente faz a destinação desse animal. Perfeito. Então, vamos supor assim, no caso de uma cobra que não se sabe se é ou não é venenosa, o ideal é ligar para a Polícia Militar no 9-0. Com certeza. É ligar para a Polícia Militar Ambiental ou para o Corpo de Bombeiros, que vai ser um órgão técnico com equipamento e treinamento para fazer a retirada desse animal. Perfeito. Porque nós estamos vendo aqui nas últimas notícias, né? Muitas pessoas que acabam tirando foto, assustando o animal, o animal já está ali aquado, é muito importante a gente saber que tem um trabalho especializado da Polícia Militar para isso. E, tenente, aí, como você falou, né, não que as pessoas estão desmatando mais, mas estão migrando mais para o interior nesse êxodo aí. Como é que a Polícia Militar está lidando com essas ocorrências? Tem efetivo para atender a todas as ocorrências, visto que estão tendo aí mais chamados? Com certeza. A nossa região aqui, principalmente na 4ª Companhia, a gente responde por 35 municípios. Então, tem uma vasta gama de ocorrências, mas, na medida possível, a Polícia Militar se faz presente em todos os municípios. Perfeito. E quais são as maioria das ocorrências? Quais animais silvestres mais estão aparecendo aí dentro das residências? A gente tem uma incidência muito grande de aparecimento de maitacas, maitacas, saguís, corujas e até mesmo serpentes. São animais que, às vezes, migram do habitat dele em busca de alimento. Saem do habitat dele em busca de alimento e acabam se deparando, às vezes, em áreas urbanas. Perfeito. Então, aí, vamos dar um exemplo. No caso de uma maritaca, que posso estar enganado, não é um animal que oferece risco à integridade física. Como é que a pessoa deve proceder? Você falou, inclusive, que pode acontecer um manejo até a sede da Polícia Militar. Como é que a pessoa deve retirar esse animal? Ela tem que, primeiro, ligar no 190 e pedir orientação, ou ela já pode, simplesmente, tentar recolher de uma maneira segura o animal para a base da Polícia Militar? O ideal é que a pessoa, antes de trazer a base, já ligue e avise que está trazendo o animal. Perfeito. Pois, já foi abordado no caminho com esse animal, pode haver um mal entendido. Então, ela ligando anteriormente, avisando que está com o animal silvestre e vai fazer essa entrega voluntária, essa entrega voluntária, não tem problema algum. Aproveito para lembrar que quem faz a entrega voluntária, até mesmo de animais que já estejam em uma estimação há muitos anos, fica eximido de qualquer responsabilidade. Perfeito, tenente. Olha, é sempre muito bom. A gente, claro, tem que ter o maior cuidado aí com a nossa fauna, com os animais todos aí, muito cuidado também. Mas eu vou abusar um pouquinho do senhor aqui, nós terminar. Hoje o assunto era esse daí. Mas com um assunto que a gente insistentemente também fala aqui no Abre Aspas e que a gente reputa como da maior importância. Eu queria saber do senhor. Estamos chegando nessa época aí onde o tempo está extremamente seco. O risco de queimadas aumenta consideravelmente. A gente sabe que tem que haver um cuidado muito grande com relação a isso daí. E um ponto, tenente, que a gente fala aqui. A gente sempre diz que o fato de soltar balão aí é crime, não é? É exatamente isso. Passivo de uma série de problemas aí. Então, a gente espera aí ver o que o senhor acha. A polícia ambiental acaba tendo muito trabalho também nessa época. E as queimadas são um fato que influenciam, inclusive, esses animais silvestres a procurarem refúgio também. É por aí? Com certeza. A partir agora do mês de maio até outubro, estamos na fase operacional da Operação Corta Fogo, que é uma operação a nível estadual que visa combater os focos de incêndios florestais e também das queimadas, que são realizadas, por exemplo, em áreas de pastagens. Então, a polícia ambiental preocupada com essa situação, quem já viu que pode causar um dano muito maior e comprometer até mesmo o nosso trabalho, nessa data estamos realizando a Operação Huracan em todo o estado de São Paulo. Essa operação está sendo desenvolvida com o apoio do Ministério Público, através do GAEMA, que é um grupo especializado em atuação em meio ambiente e visa, primeiramente, orientar as pessoas nessas áreas que têm maior incidência de focos de queimada. Porque os focos de queimada podem virar incêndios florestais, comprometer a fauna, a flora, a saúde pública, a estabilidade geológica de tudo. Então, é uma situação muito complicada e a Polícia Ambiental, já de antemão, está agindo para tentar prevenir. Perfeito, Tenente. Exatamente isso aí. Ou seja, todos nós trabalhando juntos, a coisa, claro, tende a melhorar. Responsabilidade é o nome do jogo. Nós temos que ter. Tenente Guilherme Lima, da Polícia Militar Ambiental, aqui do estado de São Paulo, realmente, aí, uma fase com muito trabalho a todos vocês. Nós agradecemos demais a disponibilidade em conversar conosco e com o nosso público aí. E, claro, um ótimo trabalho e poucas queimadas a vocês, Tenente. Muito obrigado, um ótimo dia. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.